Não deixa jogar! Não deixa jogar! Abre! Abre! Não deixa jogar! Sobe a nível! Já ganhou! Bora da cara Kevin! Deixa a linha de passo! Bora! Bora do Rodrigo! Kevin! Kevin quando vais pressionar qual é a linha de passo da aberta? É! Estão pressionando fechando logo a linha de passo para ele não poder jogar cá! Olha! Se vais pressionar por dentro ele tem sempre a linha para jogar! Ok? Olha! Mais escurança na posse! Pois é! Bora! Calma! 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 Sobe! Foi! Jogou bem! Jogou bem! Jogou bem! Jogou bem! Jogou bem! Não sai jogar! Não sai jogar! Não sai jogar! Não sai jogar! Jogou bem! Jogou bem! Rodrigo! 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 As costas! Alex! E aí Dono moleque! Que fuso! Ô Vicinho! Vicinho! Tem! Ainda para cá Está cheio